E o Mizuneira vai no pé, novo Sorayama, no rádio várias filé Só turbina dona, hoje é claro que elas querem Viu que nóis tá bacana, com bolso cheio de grana, carburando só colô E o Zé Povin voltou de ré, chupa agora toma Nóis deu a volta por cima e nunca foi só pela fama Eu só vi no Mano Mendes, lancei umas tatuagens Liguei o doutor Gilmar e meti a lente nas palmas Elas querem romance comigo, bebezona só lamento Sou neto da madrugada e a filha do sereno O resumo é um só, escar de maloca é grana Nóis tá pescando sereia e comendo várias piranhas E o Mizuneira vai no pé, novo Sorayama, no rádio várias filé Só turbina dona, hoje é claro que elas querem Viu que nóis tá bacana, com bolso cheio de grana, carburando só colô E o Mizuneira vai no pé, novo Sorayama, no rádio várias filé Só turbina dona, hoje é claro que elas querem Hoje é claro que elas querem E o Mizuneira vai no pé, novo Sorayama, no rádio várias filé Só turbina dona, hoje é claro que elas querem Viu que nóis tá bacana, com bolso cheio de grana, carburando só colô E o Zé Povin voltou de ré Chupa agora toma, nóis deu a volta por cima e nunca foi só pela fama Eu só vi no Mano Mendes, lancei umas tatuagens Liguei o doutor Gilmar e meti a lente nas pás Elas querem romance comigo, bebezona só lamento Sou neve da madrugada e a filha do sereno O resumo é um só, isca de maloca é grana Nóis tá pescando sereia e comendo várias piranhas E o Mizuneira vai no pé, novo Sorayama, no rádio várias filé Só turbina dona, hoje é claro que elas querem Viu que nóis tá bacana, com bolso cheio de grana, carburando só colô E o Mizuneira vai no pé, novo Sorayama, no rádio várias filé Só turbina dona, hoje é claro que elas querem Hoje é claro que elas querem Serentamente, restante la faca That's what is the beat, só existe um Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.